A água, a 15 graus Celsius, escoa em uma tubulação com 10 centímetros de diâmetro, conectada a um manômetro de tubo em U, conforme apresentado na figura. O fluido manométrico é mercúrio a 25 graus Celsius. Sabendo que as alturas H1 e H2 são de 130 centímetros e 30 centímetros, respectivamente, determine a pressão manométrica no centro da tubulação. Então, aqui temos os dados do problema. A água, a 15 graus Celsius, escoa em uma tubulação com 10 centímetros de diâmetro. A essa tubulação tem um manômetro em U, com mercúrio como fluido manométrico a 25 graus Celsius. São dadas as alturas H1 e H2 e se pede para determinar a pressão manométrica no centro da tubulação. Então, incluiremos um ponto no centro dessa tubulação, que chamaremos de ponto 1. Como o ponto estará no centro da tubulação, ele estará a uma altura correspondente ao raio R da tubulação. Portanto, a altura do centro até a parede da tubulação será a metade do diâmetro, ou seja, 5 centímetros. Para resolver esse problema, consideraremos que a tubulação se encontra ao nível do mar, ou seja, a pressão atmosférica será de 1 atm ou de 101.325 pascal. Para calcular o que pede o problema, precisamos fazer uma análise hidrostática no sistema. Para isso, iremos especificar um ponto na interface do fluido de escoamento com o fluido manométrico, aqui no braço direito do manômetro, e que chamaremos de ponto A. No outro braço do manômetro, no mesmo nível do ponto A, podemos especificar outro ponto, que chamaremos de ponto B. Como A e B estão na mesma elevação e no mesmo fluido, terão a mesma pressão. E podemos especificar um ponto na superfície do fluido manométrico em contato com o ambiente, onde atuará a pressão atmosférica, chamaremos de ponto C. Feita essa análise, podemos fazer o equacionamento. A pressão em A é a pressão no ponto 1, mais a pressão da coluna de água de altura R, mais a pressão da coluna de água de altura H1. Já a pressão B será igual à pressão A, mas também pode ser quantificada pela soma da pressão em C com a altura de coluna de mercúrio, ρmgh₂. A pressão em C é a pressão atmosférica, então, ao igualarmos essas duas equações, chegamos nessa expressão em termos de pressão absoluta. Mas o problema pede a pressão manométrica. Pressão absoluta é igual à pressão manométrica mais a pressão atmosférica. Então, podemos substituir P₁ da expressão pela soma da pressão atmosférica com a pressão manométrica. Com isso, as pressões atmosféricas da expressão serão anuladas e chegamos na expressão em termos de pressão manométrica. Observe que, caso tivéssemos considerado a pressão em C igual a zero, a expressão inicialmente obtida já seria em termos de pressão manométrica, já que esse termo seria zero, e não teríamos a pressão atmosférica na expressão. Dessa expressão final, não conhecemos a densidade do mercúrio nem a densidade da água. Vamos precisar recorrer à tabela de propriedade desses fluidos. Dos apêndices de livros, encontramos para a água, a 15 graus Celsius, uma densidade de 999,1 kg por metro cúbico. Para o mercúrio, a 25 graus Celsius, a massa específica será 13.534 kg por metro cúbico. Agora, basta substituir os valores na equação, que encontraremos uma pressão manométrica de aproximadamente 26.599 Pa.